Você acha que eu vou deixar de tomar um banho numa bica dessa dali? Chega a estar molhadinha, geladinha. A porra corra, viu? Do jeito que você gosta de tomar banho mesmo. É, é. Agora é treze. Eita papai, bora papai. Aqui, oh. Pega papai. Pega papai. Oh. Pega papai. Pega papai. Pega papai. Cadê a tiringa? Está dormindo. Bora chamar a tiringa, vai tomar banho. Calorzão desse, hein? Tomou banho Tá bom, tá bom Agora aqui puxou a mãe Puxou a mãe, não, puxou o pai Que não gosta de tomar banho Massagem na costa, papai, ó Massagem na costa, ó Quer mais, não? Quer mais? Vamos acordar a tilinga Pra vir tomar banho de bica Falar que a bica já tá ligada Ah, não gostei Deixa a ver, deixa a ver Vai, deixa a ver Que liga? Ei, corre, corre, que liga Corre, corre, vem cá Corre, ligeirinho, ligeiro, vem, corre É o quê? Corre, ligeirinho, vem cá, pô, para tu ver Vem ligeiro, ligeiro, não presta faca, não Vem ligeirinho aqui, pô Vem cá, vem cá, vem cá, pato Já tá porra, tá ligada, ó Homem, vai te lascar por uma porra E eu pensei que era outra coisa Homem, vai casar por uma porra Homem, vai casar por uma deda, pô Mônica, uma peste de banho de bica, é? É, vai te lascar por uma porra Vem cá, pô 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 Ei, chega, menino Chega, menino Chega Chega Então, tá bom Vamos ali, só para tu ver o negócio Ó, Riba Essa, 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 essa porta tá cheia Vem cá, pô, tu ver o negócio Você não precisa entrar não Que você não tem coragem Vem cá, vem cá, vem cá Só para tu ver Acabou que eu morri no cabrinho Foi, Tony, que inventou Eu não vejo essa coisa pra não Vem cá, pô Corre, Tiringa Pra tu ver Não, eu, agora eu vou correr mesmo Pra eu espiar um toque Eu vou correr mesmo Porque eu sou besta, idiota Eu sou idiota Eu sou besta mesmo Corre, pra eu espiar um toque Cadê? Aê, essa coisa bonita da porra Vem cá, passo besta Vem cá, passo besta Marcas, mundo Eu não vou não Eu não vou não Eu não vou não, hino Eu não sou besta não Vai, idiota Vai, mais É sério, é sério Pra tu subir aqui Que você não vai não Ô, Tiringa, quem inventou isso foi Tony, viu Você sabe ensinar Tony disse Vai acordar ele, chefão Que ele tá roncando lá Ah, que de raparito Eu não Agora eu vou correr mesmo Eu não tenho cuidado Não tenho cuidado Não tenho cuidado Eu quero andar já Eu tenho uma carreira Pra esse avião Porque eu não sou de idiota Mas tem problema Que dentro da caixa da avião Eu não sei resolver Eu quero que você não se rie Ah, pois E eu também não sei Não, porque eu não sei Também não Porque eu não sei Então é mais bom Você faz assim, tá? Desliga a bomba Pode, já está ensinado Você arrombou o Tiringa Agora ele vai jogar Dentro da caixa da água Mas se embora Eu me corra Quem? Me mesmo Me mesmo Não, mas é só pra você Tirar uma conta aqui Sim Você vai contaminar a água Todo dia E o gado vai morrer Eu vou por aqui também Não, seu maluco É sério Eu vou por aqui É a espira mesmo Não É porque você tem que olhar Um negócio aqui Eu não quero que você Retrava não Se você Retrava Você vai matar Meu gado Contraminar Eu vou Com minha carteira Aqui, olha Que o meu ficou É você Eu vou aqui Você não vai nem Chegar perto da água Eu vou Agora já estou Se você vier Eu me rio Eu me entro no céu Não vê não Pode ficar Desclarada Igual o pôr Claro Meu Deus Volta Para aquele lado Ali Vem cá Só para você Ver um negócio aqui Eu estou vendo Um negócio aqui E eu queria tirar Uma dúvida Nisso aqui E não precisa Você vir E tu acha Que eu quero Que tu entre na minha água É para encontrar Na água Do meu gado Ei Para mais menino Agora eu me lembrei Sabe o que? Ah Da barra de cobradinha Ó Vem cá Só para tu ver Um negócio aqui Olha isso Sobe aqui Sobe aqui Sobe ali Olha isso É Bonito Olha isso aqui É bonito Não é bonito? É Bora Aqui Vai lá Tomar banho Também Perdi meu boné Achei meu boné Perdi meu boné E aqui é fundo Viu Rapaz Vai-se embora Tom Pega Tom Charles E aqui é fundo Viu Ó Ó Tá porra É Cobriu quase minha mão Chega Vamos tomar um boizinho aqui Não Você não Você Você fica aqui fora E eu jogo a água Porque senão contamina a água Vai matar o gado Eu vou buscar uma siloura ali Como é Eu vou buscar uma siloura Não Vem cá Vamos começar aqui Bater um papo Você não vai entrar Mais não Que eu não vou deixar Mais não Cara Mas tem coisa melhor Que isso Obrigado Meu Deus Deixa o chapéu Aqui segurado Em cima da luta Essa aqui é do Feto Média Para fazer a propaganda Aqui Ó É Nota Eu tô Eu não vou deixar o fundo do tarro Eu não vou deixar o fundo do tarro É Meu Deus Eu acabei a queimou ali Viu Não Você Faz de casa Não Oxente Eu tô falando nada Não Bela Mas nem afunda essas coisas todas não Pega o vídeo Pega o vídeo Pega o vídeo Pega o vídeo Não dá certo não E esse cano aí É Esse cano aqui É Não dá certo Vem cá Porra É sério Não Não Você acha que eu vou querer Tentar aqui dentro Não Eu não quero que você entre aqui dentro Não meu amigo Você vai contaminar a água toda Eu vou me ativar E lá E eu não quero que você se molhe não Meu irmão E aí Nós não estamos conversando? Estamos Mas O vídeo O vídeo O povo gosta de assistir o vídeo mais perto É só você Aí no cano Não parece que você É só para ficar a imagem aqui Nós juntos Você vai ficar Eu estou dentro do tanque Eu não tenho como sair correndo não Doidão Agora lascou Olha a fundura disso aqui Pera aí Pega assim Vanessa Que é para poder filmar Pegar nós juntos Porque ele está com medo De ficar Aí isso De ladinho assim O que? Eu vou ficar bem aqui E tu acha que eu vou pular aqui para fora Para te pegar e já Não tem nem função É fundo fio? É bem Tem um caminhinho ainda Tem um caminhão Vai Tiringa Fica aí na beirada Vai Tiringa Ei, vamos fazer uma aposta Eu mergulho aqui e saio do outro lado Se eu não sair lá eu perco Se eu sair eu ganho Não Bora Você mergulhava uma noite todinha atrás De uma trairinha Deixa eu tomar lá em jazido Uma piranha beba Não, mas é Vamos E aí Não há água dessa aí limpa Se eu sair lá do outro lado No mergulho Eu ganho E se eu não sair você ganha Não Bora Olha Eu não gosto da prejuízo A vocês e a vocês Porque nós estamos de paz Cara, mas que da hora isso Coisa melhor que isso aqui Quem diria que um dia Nós ia ter uma piscinona dessa Hein Agora se der uma pilada nessa piscina não é boa não Der uma pilada É ali Ali onde eu pisei está ruim Eu não sei onde é Mostra aqui Lá onde eu estava Onde era Vou pegar meu raro que você vê Venha mostrar Venha mostrar Mas é sério, é da hora Olha pessoal Oitocentos mil litros de água aqui a piscina Na verdade é um reservatório Que aqui joga água por gravidade para toda a fazenda Para baixo Aí lá para o outro lado nós temos um outro De oitocentos mil litros Que joga água para os outros pastos de lá Então é isso aí É um videozinho aqui Nada demais Conforme eu falei para vocês Que a gente ia estar fazendo os vídeos aqui Mostrando O nosso dia a dia aqui na fazenda do Piauí E logo em seguida a gente está indo para o Goiás E vai fazer vídeo lá também Olha lá o pessoal voltando Estava um O Tonheiro estava levando o gado para o sequestro hoje Então Aí eles chegam Olha Bora Vem, vem Vem, vem Bora filhinho Olha para que ele está saindo um capimzinho novo aqui Olha Olha Agora A coisa feita em casa E o caba O quartado é melhor Porque você vê Essa cancela aqui Ah Dá de 10 a 0 naquela De lá Que foi feita A primeira que foi feita lá para Para Goiás Sim Não dá né Não dá né Perfeito Perfeito E essa semana Vamos começar a plantar Semana que vem claro Semana não Semana que vem Então pessoal É isso aí A gente mostrando aqui um pouco do nosso dia a dia Até o próximo Até nois Tchau